canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. Quando estiver feliz, tire o máximo de proveito dessa felicidade, pois o tempo arrastará tudo e só ficará lembranças. Brasilândia, aqui você sente saudade. Você é como as doides que não tem luar. Você é como dias que o sol resolve não brilhar. E aí? Você é como as nuvens que só faz chover. Mas mesmo assim, eu gosto de você. DJ Lula Saudade. Eu gosto de você. Procure me entender. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Parou, parou. Eu gosto de você. Procure me entender. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Você é como o fracasso de uma canção. Você é como a dor de uma solidão. Boca chuba! E é como a lágrima que faz sofrer. E aí? Mas veja o amor. Vamos embora que é nós. Eu gosto de você. Gosta de quem, mulher? Eu gosto de você. Preciso de você. Mas você não quer mudar seu jeito de viver. Brasilândia. eu gosto de você. Obrigado, galera aí do quilômetro 29. Eu gosto de você. Todo mundo aqui presente com a gente. Obrigado, tá bom? você não quer mudar seu jeito de viver. Vem. Vem. Me mostra esse corpo. Eu vou te contar, meu. Eu tanto desejo, amor. Vem. Vem, filha. Me faça sentir do seu beijo no olhar do sabor. E aí? Diga que eu sou o seu homem e que nada existe. Diga. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Pede o que ela faz, vai. Meu parceiro Fabílio e também o Cílio. O Moreno, curtindo o Brasilândia por aqui com a gente. Pra que eu não possa esquecer. Você vem. E eu vou. A gente bora. Me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. Quer que tu quer, rapaz? Morrer. Só se for de amor. De amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Amor, amor. Amor, 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 amor. Me beije e me sufoque. De amor, amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Amor, amor. E aí, amor? Amor, amor, amor. Me beije e me sufoque. De amor, amor. DJ Lula, saudade. DJ Maisena. DJ Jimmy Boy. DJ Lula, saudade. Comanda o espetáculo. E aqui no Brasilândia, eu... Passa. Vem beber. Dessa noite a mais linda. Pra que eu nunca possa esquecer. Que eu vou. Nosso gerentão Chana Manha. Ao lado do Rei Negro. O nosso serrote oficial. Morrer. Bora ver. E aí, Vlad Considerador. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije e me sufoque. De amor, amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Amor, amor, amor. Por aqui é o baile. E é o baile. Te esperei. Com ternura te esperei. Brasilândia. Como ninguém mais esperou. Achei que eu dou valor. Carinho e amor. No coração. Aqui é Brasilândia. 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 Assim, amor. Que suporteiro ações. É. Desce esperar. Me cansei de esperar. Hoje não tenho peito vazio. A notificação do meu parceiro. Vai, Marcinho. Deu meu miga. Bora, miga. E aí? E com grande amor. Me fez apagar toda dor. Mas Zena levou tudo. Hoje não tenho peito vazio. Hoje já tem outro alguém. E com grande amor. O que é que ele fez? Me fez apagar toda dor. É muita coisa boa hoje pra você. Afinal de contas, o Brasilândia chegando. Aqui na arena show. Santo Antônio do Tauá. DJ Lula. Já tá tomando assim, ó. Te esperei. Com ternura te esperei. Como ninguém mais esperou. Com carinho e amor. No coração. E aí? Foi tanto dia. Que vi transformado em noite. Que suportei o ações. Como é que é? Desce esperar. Me cansei de esperar. Saudade gostosa, hein? Hoje não tenho peito. Já aqui no Brasilândia, o Zílio Moreno, a Márcia, a Patrícia e o Zé Pressão. Hoje já tem outro alguém. Todo mundo na área. E com grande amor. Me fez apagar toda dor. Hoje não tenho peito vazio. Sem parar. Tem mais uma. Olha, eu preciso me dizer. DJ Lula Saudade. E eu gosto muito de você. É o nosso baile. Brasilândia. Brasilândia. Por mais que eu queira, não posso esconder. O grande amor que sinto por você. Amor, eu preciso me encontrar. Deixa eu abraçar também a Sâmara e a Ana. Deixa eu ir presente com a gente. Forte abraço, hein? Tá legal? E aí, Brasilândia chegou. Já nem sei mais de mim. Bora que tá gostoso. Pra ficar melhor, chega junto pra cá. Que parou de chover. Deixa eu ir embora. Bora beber, bora curtir. Olha, meu amor, eu preciso de ter comigo a sua companhia. Tocando o baile. DJ Lula. Esse garante o que faz. Essa é uma das primeiras. É. Por mais que eu queira, não. Posso esconder. A paz, cadê o Bilu, hein? O grande amor que sinto por você. Bota buscar lá no mercado, bora ver. Amor, eu preciso me encontrar. E aí, Macaxeira? Pra dar as mãos e juntos caminhar. Já nem sei mais de mim. O parceiro Jaguinho Tato, também o Anderson no Partírio. Nasce o parceiro Rodrigo, gerente de Paulinho, também lá do depósito. Jefferson Lima. Todo mundo aqui com a gente, obrigado, hein? Olha, meu amor, eu preciso de ter comigo a sua companhia. Olha, meu amor, eu preciso... É, o baile é? Nem bem liguei o rádio, então tocou. Brasilândia. Uma canção que o tempo em... O detalhe, a gente já gravando tudo ao vivo, lá pro nosso canal de YouTube, ao vivo aqui no Tauá. Portanto, se você quiser ganhar seu abraço, só chegar juntinho com a gente. Que a gente manda com muito carinho. E alguém... O Brasilândia na área. Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Tem que saber controlar, meu irmão. E é o som do Brasilândia aí! Fechei os olhos esperando pelo fim E de repente ouvi você chamar por mim Sonha pra ser o parceiro Levi, o Edson, o Leandro e também a Jane e a Nasa E a André, uma equipe panelínea Todo mundo aqui com a gente, obrigado. Aqui! É! Momentos de amor Daqui a pouquinho o bagulho vai esquentar, amor, aqui. Daqui a pouquinho volta o Jimmy Boy também. É Brasilândia! Passeios pela tarde, sessão das seis. Bora fazendo o baile. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração... É o Chaguinho, né? Bora, Chaguinho! Como na letra da canção Vai! Dança o baile! Fechei os olhos esperando pelo fim E de repente ouvi você chamar por mim Sonhos não são sonhos Se você nunca viveu Momentos de amor Tem um monte de pedras Um galho de espinhos Um sacrifício danado Pra seguir meu caminho Uma saudade no peito E uma guitarra na mão Faltando alguém pra encher Há sempre um alguém pro outro alguém Pode esperar que vem É o Brasilândia! Não importa saber quem sou Nem tão pouco onde vão Sabe que é difícil? É tão difícil seguir sozinho Sem ter ninguém para fazer carinho Moca! Deixa eu abraçar o parceiro DJ Naiga E aí o agente também Tá aqui do Latínio Maraná Que abraço pra você e toda a galera Aqui do Brasilândia, hein? Vamos junto! A caminhada é longa Mas eu quero chegar Minha vontade é maior Embora eu... Ah, tu acha graça? Se você acha graça Senta inveja de mim Gargalhada melhor Eu quero dar no fim Brasilândia Não importa saber quem sou Vai começando a dar um negócio, viu? Nem tão pouco onde vou É tão difícil seguir sozinho Sem ter ninguém para fazer carinho E é o baile! E é o baile! A senhora! Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que é que tu quer, amor? O que eu quero são teus lindos olhos, morena Tão cheio de amor O sol brilhando e... Se abraçar o Rosial pro Molde também E vai levar o Brasilândia lá em Bom Jesus, hein? Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero ter o teu amor Que me dá a vida, que me dá Pra tocar o baile aqui no Tauá Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver assim Ou mais? Hoje vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no azul do céu Quem importa saber quem sou Nem de onde venho DJ Lula Saudade Eu só quero ter o teu amor Que me dá a vida, que me dá calor Só as menores, a principais, a senhor Hoje eu ainda me lembro O que ouvi do meu pai Brasilândia Brasilândia Você não se iluda A vida é sofrer Tu é doido Tudo que sobe Da vida no chão Também cai Tem ninguém que não vai trabalhar Mais tarde, né? É necessita a vitória Alguém tem que perder Vou te contar Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Tenho uma cara no mundo E me machuquei Mas em tudo que eu ouvi Eu não acreditei Veio com a cara no mundo E me machuquei Joaquim da Franck Yamaha Vem com a gente Obrigado, Maninho O pesado coração, Maca O Maca O Maca e o Moga É O Maca cheio Como aquele insistente O dono de tudo no mundo Até quando se machucar E então nas palavras que eu disse Parar pra pensar Já DJ Lula Saudade Tamo na área Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou E assim mulher Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer E se apenas com um olhar Esse Brasilange é uma loucura Nossa galera da equipe JR Autopeça Jair do bairro do UNA Nosso parceiro de UMAI Deu bem a Beise De Marituba Lá do meu setor Me compreenda Me doi a minha timidez Diz aí Isso é tão natural Rei negro Não queira amar A nossa amiga Natália também Galera da vida Do Espírito Santo Com a gente Abração Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer E disse apenas com um olhar E aí Tauá Foi minha primeira vez Isso eu não soube lhe beijar Meu parceiro Pitbull Bora Pitbull Peço que me compreenda Esse é velha guarda Viu meu irmão E aí Isso é tão natural Fala gatinha Não me queira mal Olha o baile Olha nos olhos de uma paraguaia Brasilândia Eu senti o amor nascer Dentro de mim Uma saudade É uma saudade Num gesto simples De um olhar apenas Eu percebi que o amor Estava bem junto a mim Diz assim amor Quero ver Meu grande amor Oi Não te esqueci E aí E nesta carta eu te confesso O quanto eu te amo Paraguai Nem mesmo tempo E te escrevo novamente Para dizer que sem você Não sei viver Carização Sabe la Quando é em normal Lá no espaço do我不知道 E oряд Caracanel E com certeza tem Brasilândia Chegando na Lola modelo. Aí do Bilhão, vamos aí até a capital, Belém, lá na terra firme, lá no Babotinho. Paraguaia. Aqui é Brasil, aqui é Tauá. Meu grande amor, não te esqueci. Oi? E nesta carta eu te confesso o quanto eu te amo, Paraguaia. Olha o Raimundinho aí, ó. Bem mesmo tempo, fez me esquecer. Daquele olhar que me fez tremer na noite em que te vi, Paraguaia. O parceiro Grey da galera do quilômetro doce, tá com a gente. A saudade que eu sinto é tão grande que a noite já nem posso mais dormir. Agora a música boa, tem que tocar no meio da festa, né? Nada de tocar no final. Então toma! Brasilândia, o Cadillac da Santa. Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau amanhã Tchau, tchau amor E aí? Chegou a hora de me despedir de dizer adeus Beijar pela última vez os lábios DJ Lula saudade Por favor não chore se não quer me ver chora também Pois é muito Pois é muito triste um adeus para quem ama Alguém Olha essa música aí vai de piu-piu E aí pra suas primas e amigas que estão aí com a gente também forte abraço obrigado hein E amanhã E amanhã É Tão distante O que é que vou fazer Tchau Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau Amor Meu amor Não vá Outro Entregar Você tá no melhor No número um do baile Aparelhagem que é conhecida em todo o Brasil Que é Brasilândia Esse mesmo hein Agora o seu novo formato A sua nova equipe A nova geração Eita que é Brasilândia Por favor não chore Senão E o detalhe Esse aqui é o verdadeiro E esse aqui é o original Patenteado Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu Que já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Brasilândia 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 Porque agora Você vai falar vai Vou te falar Assuma pra fechar A sequência Bora ver Eu Me arrependi De tudo que fiz Fazendo você chorar Chorar Chorou Chorei Chorei Eu chorei Chorei bem baixinho Sem ter meu benzinho Pertinho de mim Pertinho de mim Não vai chorar neguão Porque chorei Chorei Eu chorei Chorei bem baixinho Sem ter um pouquinho Deixa eu abraçar meu parceiro Léo Daí comigo Para mim Um abraço pra você Ele é a sua primeira dama E aí Léo Brasilândia 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 Em seu pensamento eu vou estar Se a canção me envolver Você sentir vontade de chorar Peçar pro time Pra repetir Fecha os olhos pra sonhar Coração do Antônio Ludau E no delirio da canção Tente abrir seu coração Deixa o amor se completar Por favor, por favor, não diga tantas vezes O parceiro de Zé Vlad, considerado, tá no berço Isso aqui com a gente, forte abraço pra você E amanhã esse carinha vai estar em Benevide, pela parte do dia E amanhã já indo um casarão pra galera aqui do Talá Vlad, considerado Gente boa E aí, Renegro Mas a promessa é o impulso e o tesão Uma transa até se jura Ligue o volume do amor Sou seu DJ, sou seu cantor Vem meu amor me completar Mas por favor, me dê se eu te chamei em vão Nunga Em vão Vai começando a acelerar Tá acelerando Eu quero O que amor? Um abraço apertador DJ Lula Só que se for na boca E aí, Tauro Eu quero Um amor com ternura Quero muitos carinhos O nosso parceiro Valdi também, toda a galera Entra com a Téa da Bonda, tá na área Hoje eu quero Olha o que eu sou Quero ser seu vivão DJ Guri Eu lhe darei Minha vida e o meu coração E um mundo de emoção Pois eu sou seu fã Chama que ela vem Vem pra mim Deixa eu abraçar toda a galera da família Elson Nildo Elson Nildo, na verdade Galera aqui do Talá Tá aí presente com a gente Galera que fez história Faça abraço toda a família Elson Nildo Valeu Só você É tudo que eu preciso pra sobreviver Contigo minha vida vai ser só prazer Pois nada faz sentido sem você Deixa puxar mais uma dessa mesma época Toma som Quando florescer Mas logo amanhecer Brasilândia Você minha vida E aí Meu bem eu te amo Arena show daquele jeito Quando acontecer Quando acontecer Mas logo florescer Quero a vida normal O meu amigo legal Bora tocando Bora pra cima Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Assim amor Me leva a você Mas isso tudo é normal Isso tudo é normal Não é não Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo De cuca legal E é sempre coisa e tal Bora pra cima Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo Nossa amiga parte potência Alírio Um abraço pra vocês Todo mundo aqui Brasilândia Dança com o melhor Nosso amor é tão imenso Eu te amo Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Te quero Te amo Eu te amo E eu Eu também te amo Fala mais uma vez Eu te quero Te quero Eu também te quero Quando alivia Alivia Eu só penso em você Você é tudo no mundo Que eu mais quero Brasilândia Eu me desespero Sem você Meu bem DJ Lula Eu fico sonhando O meu pensamento Fica Viajando Mais ondas Nas curvas Do teu corpo Que mulher No infinito Do teu olho É por isso que eu canto Assim Te quero Na doçura De um beijo A ternura O desejo O parceiro O sinio Também O Fabinho Moreno A sua amiga Márcia O Zé Pressão Também A Patrícia Potência Um abraço Pra vocês Estão com a gente O que eu faço Pra esquecer Como é que é? Se um dia Te perder E eu Só penso Em você Giro 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 Posso ver Posso ver Meus olhos Seus Camavulagem Do coração A gente tá no beijo Não vai chorar Na nossa paixão Olha não brinque com o amor Pelo amor de Deus Não brinque com o amor Que eu sinto por você Pois o sentimento Brevemente Brevemente volta E aquele cara é o nome de emoção ali ó Gema e Gena Nunca eu amei ninguém Vamos lá E a saudade que eu tenho no peito Só aumenta Porque eu sinto por você Fala que tu ama E eu te amo E sei que nunca vou deixar de amar E eu preciso ter você comigo E esse amor Já não pode esperar Não pode esperar Espera sim Espera sim E aí Não deixa Que eu mostre pra você Olha o coração O meu sentimento de amor O meu sentimento de amor Brasilândia Chega De tanta desilusão Melhor separar do que brigar Não aguento mais discussão Eu sempre digo Não aguento mais discussão Sabe por que mulher? A gente já pegou demais Besteira Mas a oposição tu sabe o que é que eles querem E tudo que essa gente quer E aí É ver a gente separar Canta pra ela Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor E eu? Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Vai meu amor Santo Antônio do Taua Dizem que a tristeza Não tem fim E a felicidade Deixa eu abraçar Como de galho e do bem Toda a família Sonzão Bramiel do Taua Já aqui pra gente Com a gente Abração pra vocês Cadê o Antônio do Taua Por aí Como que vem E aí Mas deixou Nosso amor morrer Aí fica só as lembranças Né Lembranças desse amor DJ Lula Saudade E tudo que restou Por tudo que restou Por uma razão Pra minha vida Não quero mais sofrer Mas penso em você E preciso te ver Não faz sentido Vai dançando Amar alguém assim E ficar distante Preciso de você A todo instante Se você quiser Posso te perdoar Pelo nosso amor O nosso amor O nosso amor Por quê? Pelo nosso amor O nosso amor E as melhores As principais Eu voltei Mas agora Só pra ficar Gente, show Eu não quei Jamais Em um momento Pude esquecer Vou te dar As estrelas Todas do céu Por isso vale Tentar amor Parceiro Farmacínia Organização Farmacínia E claro Vamos dançar Até altas horas Hoje por aqui Afinal de contas Hoje o Brasilândia Primeira vez Aqui na Arena Show Égua Jimmy Boy Me passar Se aquilo Senhor Se te late Mais bela É o teu olhar Só você Tem o bonde Vou falar Jimmy Boy Te arma Com o sol E a mais bela Luz Tua Vou Levar Se o parceiro Carlinho Aí proprietário Do S. Unildo Está aqui com a gente Um abração Vem negro Vai girando Vai girando Vai girando O senhor Não chorou Vem timbana Pega fogo Segura O que te oferecia Eu jamais oferecia A ninguém O mais louco E lindo romance Que já existiu E aí Bilu Você brincou Com você Bilu 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 Justo eu Que só queria Te amar Está gravando ao vivo Está Para sempre amar Canta aí Você me perdeu Pois salma Higiene Não deu valor Em mim Cuidado parceiro E aí Olha aí Moca Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar O nosso parceiro Rosial Bromoto E também toda a galera Do 29 Você vai estar Todo mundo com a gente Obrigadão 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 Entendeu É o Brasileira Aí Quando estiver feliz Tire o máximo De proveito Dessa felicidade Pois o tempo Arrastará tudo E só ficará Lembranças Quem é? Novo Brasilândia Aqui você sente Saudade Faz o seguinte Puxa ela Bussalão E dança Coladinho O Oribalzinho O Felipe O Leãozinho Já aqui no Cadillac Sei que ficou No seu quarto Pedaços do meu coração Bora fazer gostoso Lembro que ele estava Ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra vez Pra dançar O Brasilândia Chegou Tarde demais E aí? Eu já reviz Meu caminho Tarde demais Você já perdeu Meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Vai chegar o motor a doido O lado de considerado Tá aqui ao lado Um abraço pra você DJ Lula Saudade O que ficou No seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava Inteiro direito Enquanto existia ilusão Vamos lá Tô ligando agora Pra te avisar Começou Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra vez Outra pessoa Dançarina show Tarde demais Eu já reviz Meu caminho Tarde demais Você já perdeu Meu carinho Nossa amiga Silene Também com a gente E elas meninas ali Também lá do quilômetro 29 Um abraço Um abraço Se você for Até Recife Brasilândia Não esqueça Da esteira Do chapéu Pois as praias E o sol De Recife Galera do Premiere Mas faz Manda o mundo com a gente Um abraço pra vocês Tá bom? Coisas lá do céu Brasilândia Aqui no Tauá Quando você For Até Recife Não esqueça Dos livros De Cordel E o artesanato Da onde Do meu Receife Sábado Incaxanhal Mas parece Coisa lá Domingo Badudini O terra firme O som no Brasilândia Chega e arrebenta Em toda cidade Brasilândia Brasilândia Quanta liberdade Como tem moça E a velha Olinda Que coisa Mais linda Como tem moça Como tem moça Menina Se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro Vou te dar Um mundo De emoção Encher de muito amor Esse teu lugar Tu para com essa tua vida louca Viu mulher? Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Para investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Para fazer carinho Eu quem? Na minha menina Da Souza Também a Marlina A Tina Marli Também Um Piu Piu Perigosa Perigosa E a Vânia Com a gente Obrigado Obrigado Se você quiser E eu um fruto Assim vai Já colhido Quase Quase murcho É o rei negro Vou renascer Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina Se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Para fazer carinho Na minha menina Na minha menina Na minha menina Aquela canção Me lembrou você Eu te convidava Para ver matinei E você Dengosa Família Chirupita Família Chirupita Já ir presente Com a gente Um abraço para vocês Bora chegar junto Vamos lá Chirupita O baile é o baile E aí DJ Lula Saudade Vamos dançar Aquela canção Me fez perceber Você vive em tudo O que faço Nosso parceiro empresário O seu aquino O frango e a marra E com a gente Também lá do quilômetro 29 Hoje parabenizando O gladi considerado Pelo seu aniversário Parabéns maninho Está aqui presente Com a gente também Só de boa É sangue bom Fazia mil planos Na minha ilusão Querendo você Para sempre Você deixou marcas No meu coração E eu Preciso te ver Novamente No baile Você nunca apareceu Segura E tudo pra nós Não deu certo Aquela canção Me fez perceber E aí Preciso ter você Por perto É um baile Dominando o Tauá Olha o Brasilândia Se você fosse por mim Não estaria chorando Esse pranto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo Momentos Quando era no vinil Era assim Todo Todo meu carinho Me entreguei Ao pensar que você Me faria feliz Pode gritar Mas me enganei Assim como é que é Você brincou com os meus Sentimentos E depois Para mim E aí que ela chega E agora Vem você Querendo que eu Lhe aceite Outra vez Para que amor? Para você Novamente Me fazer Trouxa Como você Fez Mas Obrigado meu parceiro Vlad Concilerado Agora Não Agora Não Com a mão Meu corpo Está fechado E você Não entra Em meu coração Brasilândia Não Estaria Chorando Esse pranto Que em seu rosto Rola Vai chegar Um motora Doido Chimiboy Toca mais uma Ele chega junto Para comandar as emoções Aqui do Tauá E aí Todo meu carinho Lhe entreguei Ao pensar Que você Me faria Feliz Mas me Enganei Você brincou Com os meus Sentimentos E depois E depois Partiu Com o outro E agora Vem você Querendo Que eu Lhe aceite Outra vez Pra você Novamente Me fazer De trouxa Como você Fez Mas Agora Não Se chegue Pra perto E vem Brasilândia Me fala Baixinho Me faz Um carinho Meu Bem DJ Lula Me olha Nos olhos Me dá Mais um beijo E deixa Já por aqui Com a gente Nosso parceiro Joel Se tudo bem Amor Urbano Eu me patrocino Nosso parceiro Vlad Considerado Forte abraço Pra você Esperando O amor Já Jimmy Boy E agora Chega o motor A doido Nunca mais Vou querer Acordar Um Eu quero Esse amor Te entregar Meu santo Remédio Me tira Esse tédio Vem Brasilândia Que coisa Mais louca Beijar Tua boca Faz Vem Me dá Seu veneno Seu corpo Moreno Vem Olha Tem abraço pro Gilson Melhor churrasco do Tauá Alô Gilson É o melhor né mano Eu vivi Procurando Você Esperando O amor Conhecer Te encontrei Nunca mais Querer A do E Alisson Eu quero A grado O Churupita Tá com a gente Grande abraço Meu irmão Bora ver Bora ver Sucesso É Brasilândia Chegando Junto Canal Júnior Saldade Aqui você encontra os melhores CDs Tchau 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 Obrigado.